Esta é uma aula de esgrima artística. É a esgrima feita para a criação e desenvolvimento de cenas de combate épicos para teatro e televisão. Então você tem, por exemplo, uma novela como Estranhos Mosquiteiros ou uma ópera como Romeu e Julieta, que tem combates de esgrima, então você precisa de um aprendizado de esgrima. E estes não são quaisquer alunos, são cantores líricos. Na esgrima artística você tem movimentos muito mais bem efetuados, movimentos muito mais leves, bonitos, que você consegue perceber essa coisa bonita, né, de aparecer em cena, de se compor. José é aluno do curso técnico de canto coral da Escola de Música da UFPA. Ele está aproveitando cada momento. Em algumas óperas, por exemplo, existem algumas cenas de luta, por exemplo, de espadas. Então isso pode ser enriquecedor na hora de eu fazer uma cena, de eu atuar mesmo, assim, isso é enriquecedor nesse sentido. E daí as contas que as técnicas aprendidas aqui já estão surtindo bons resultados. A gente não é muito acostumado a ficar com a postura, né, o tempo inteiro, vai ereto e tal. E quando a gente sai daqui, vai tentar relaxar, parece que o corpo perde já, aquela posição que antes era de relaxamento já é, começa a ficar incômoda. E que quando você fica ereto já sente o alívio. A oficina é desenvolvida pela Secretaria de Estado de Cultura, Teatro da Paz e Academia Paraense de Música. Os alunos participaram de um edital que classificou 20 vozes para participar deste projeto. Esta é uma iniciativa pioneira aqui no Brasil. Além desta oficina, os cantores líricos vão passar por outras etapas de formação até chegar à temporada do Festival de Ópera do Teatro da Paz e aí fazer bonito em cima do palco. Depois dessa desgrima, vinha a de dança, que também é muito importante pela expressão corporal, né, e também pela postura, pela respiração, pelo condicionamento físico. Osana acredita que as apresentações serão bem melhores após essa etapa de treinamentos. Principalmente na área da concentração, né, em todos os movimentos, isso traz a tona em nós, um conhecimento de movimento muito grande, né. Então, nós somos muito mais exigidos aqui e com certeza isso vai nos beneficiar muito no palco. O De Santos foi lá, rapaz, ou o De Santos, nosso telegrafista... Obrigado, professor...